Olá Curitibanos bem-vindo a mais um episódio do Curitiba podcast eu sou o Daniel esse aqui é o Duda meu só prazer se você não me conhece você me conhece também prazer também prazer sempre é bom sem prazer é prazer é bom prazer é gostoso tá fazendo com o roxo comigo hoje e a outros episódios aqui do Curitiba podcast que você sabe essa nova fase aí não só eu mais que comando o Curitiba podcast ainda sou o chefão mas não só sou eu que senti nessa mesa aqui é loucas é Luan é o Fábio é o Júlio Lukman toda essa galera aí conversando fazendo esses bate-papos essas rodas sobre temas sobre coisas legais e aí fica muito mais direcionado e você acaba não enjoando de mim que vai acontecer se a escassez né né aqui a gente tá com quem não precisa nem apresentar né tá manhã aquele psicólogo criador de conteúdo maravilhosa de novo aqui no Curitiba podcast e ela entende muito bem né tem que ficar um pouco escasso para galera ter valor né com certeza com certeza vai ficar parecendo demais então para o pôr chá ninguém aguentar mais você entendeu mentira pôr chá sou sou fã não eu tô mandando embora da Globo né semana passada sério gente o pessoal onde vocês estão que você olha o fuxico.com.br de manhã de manhã eu pego o Tik Tok para tomando cara que claro é Twitter é o que é o lugar do foco é Twitter eu não uso não uso não uso não o único x que eu sei que o Daniel acessa eu não acesso não vou falar não não acessa não mudanças na vida é o homem de família agora não sou mais separei não tô mais com aquela moça sério separei homem largado homem largado que tá mais magrinho né é o que o pé na bunda faz né já tava gordinho vai mais até uma ajustada já tá tá vai pra academia é claro né tá na pista né você que lida com muita galera que tá muito pé na bunda aqui que você fala vai pra academia a primeira coisa mas isso não é por questão de ficar bonito ou bonita é por questão de saúde né então é eu sou sim uma entusiasta do exercício físico enquanto remédio sim então atividade física é você subir descer escada e tudo mais mas exercício que aquilo direcionado é a única e melhor farmácia natural que tem exatamente você não precisa da boleta você tem que precisar do exercício do exercício nossa tá mudando muito mudou a minha vida assim completamente tô eu notei que você tava mais magro tô bem mais bem mais treino para todo dia assim quatro cinco vezes na semana eu treino muito bacana alimentação certinha outra vida nossa tá um inferno tá um inferno de chato testemunha da criatina inferno de chato muito chato Marinha conta as novidades para nós aqui ele é muito seu fã eu sou eu você era minha companhia durante muitos anos quando eu ia trabalhar ouvindo o rádio programa da manhã eu ia dar aula eu descia no ônibus qual que era o programa 18 anos também né é foi noventa e seis minutos contaram noventa e noventa e seis rock noventa e um minutos na noventa e um rock e light news na transamérica eu acho que era noventa e um rock eu acho que é uma coisa assim que isso faz uns já faz uns 15 anos mais ou menos então era noventa e um rock ainda pegou porque noventa e seis rock já foi uns uns dois anos mais ou menos aí mudou o dial tal que era mesmo emissora mas mudou de nome e tudo até o pessoal falava no orkut que tinha uma comunidade né que me odiava no orkut já dizia eu já tinha maravilha já recebi rete nessa época a precursora do rei trabalhado no rei então aí diziam assim ainda bem que vai mudar de emissora agora vai falar cinco minutos a menos que o programa prometeu ser uma piada é boa vamos falar bem da verdade eu tô muito acostumada tô muito acostumada esse dia foi chamada de mulher do faraó sensacional também né mulher do faraó a pessoa me chamou de velha mulher do faraó boa né eu adorei achei muito bacana muito muito rica poderosa que no mínimo é né sensacional sensacional é legal é o maria eu conheço você muito pela psicóloga ele mais pela radialista que eu não sou daqui eu tô aqui há sete anos né você ainda tá atuando quatro com atendimento né sim sim eu sou psicóloga de profissão eu atendo meus pacientes hoje antes de vir aqui atendi três pessoas inclusive atendo online para você ter uma ideia a localização de todos eles tá uma delas tava na inglaterra o outro tava em portugal e a outra tava em dubai essas foram as três pessoas que eu tenho hoje não é bem assim se tudo se resumisse a morar num lugar que é bom sei lá um conforto e tudo mais tá tudo certo mas é por aí buraco mais fundo do sofrimento humano mas pela tua criação de conteúdo é não me lembro da não vou lembrar toda a nossa conversa mas eu lembro que a gente direcionou muito pela tua criação de conteúdo que tá envolvido que tá em relação a relacionamento sim ainda é tua linha na terapia ou só na criação de conteúdo é para tudo né porque veja o que que é relacionamento afetivo afetivo é aquilo que me afeta aquilo que me diz respeito então tudo o que nos afeta diz respeito ao meu trabalho o que pode ser uma relação familiar uma relação de sangue na qual por exemplo você tenha uma pessoa muito importante para você que seja narcisista pode ser o pai pode ser mãe pode e acontece com muita frequência ou você pode ter um relacionamento afetivo uma péssima escolha que aliás né tem pessoas especializadas em fazer péssimas escolhas em suas vidas também né então tudo isso diz respeito ao que a viver se fosse exato o nome disso era matemática né se fosse quadrada na geometria mas como não é é psicologia é uma palavra que tem cada vez mais eu vejo no tiktok pessoal falando de narcisismo narcisismo coisa que eu não ouvia muito algum alguns anos atrás né o que que eu posso definir como narcisista uma mãe narcisista um pai narcisista o que que isso pode afetar na pessoa veja o fato de ser muito nomeado hoje não quero dizer que é modinha e também não quero dizer que nunca tenha existido é o que acontece é que hoje nós damos nome para uma coisa que era um tabu como é que você vai imaginar uma mãe que não seja uma boa mãe como é que você vai imaginar uma mãe que não seja aquela santa que todo mundo espera então freud já descrevia o narcisismo perverso por exemplo tá vem lá claro do mito do narciso que se olhava no espelho e todos nós temos que ter dentro de nós uma digamos um amor próprio isso sim todos nós temos que ter um ego desenvolvido e protegido a ponto de nos deixar né pessoas que gostem de si próprias mas o narcisista coloca a si próprio a si própria tão acima de tudo como a racionalidade tão tremenda que ele enxerga as outras pessoas sem nenhuma empatia enxerga como suprimento o problema é quando alguém enxerga você como suprimento aí ele coisifica você você sendo coisificado ou coisificada você é tratado de acordo com aquilo que a pessoa pensa que é interessante quando você tá numa relação afetiva narcisista é a outra pessoa geralmente é uma dependente emocional você ainda pode ter maior capacidade de sair daquilo mas imagina uma criança criança cujo único referencial é o pai ou a mãe ou a família e e desde pequeno desde pequena acaba sendo vítima de algumas manipulações e acha que ela é culpada por esse desamor entendeu então aí que nós temos tantas e tantas doenças e infelizmente o número de mães narcisistas é bem grande a gente tem que falar sobre isso tá eu falando em narcisismo eu fiz uma pergunta para o outro cara lá não me lembro o nome dele é que veio aqui me fomei o João o João né também criador de conteúdo mas ele é mais ele não é psicólogo mas ele é mais de uma linha filosófica né eu tava contando para ele que eu acho que muito do processo meu de cura da 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 separação que você conheceu a eu eu comecei a muito isso virar o olho para mim virar atenção para mim o que eu quero porque o qual que foi a primeira coisa que a gente brincou no começo a você toma o choque da separação você vai eu não vou dar uma virada vou para academia só que eu não sei não tá indo por se você tá indo inconscientemente para tentar provar para outra pessoa que você é capaz de mudar é aquele caminho errado né que hoje eu entendo que errado mas na hora que eu tomei o a porrada foi isso que eu fiz quando eu comecei a fazer por mim eu comecei a entender que pô eu comecei a me amar de novo porque eu tava não trouxe depressão antes a vez veio o velão não vou não vou estender muito fale mais sobre isso é só que o podcast do Daniel tá virando aqui teve uma época que foi o podcast da fossa foi o podcast da fossa socialmente eu falei gente aqui ela tá querendo tirar ela tá ele sem pagar a consulta é né mas eu já acho que eu já vinha num processo de depressão entrei numa porque eu nunca fui dependente emocional eu entrei numa relação acho que aonde a minha depressão meio que ficou a coberta ou sei lá pela uma relação boa que foi uma relação boa do que durou foi muito bom e eu e tapou só que eu tava com a gente começou a entrar nessa nesse ritmo ainda de vida errada de processo sei lá muito no escuro muito deitado sabe aí acho que foi alavancando e quando saiu ela saiu da minha vida eu aí que veio estupim que eu percebi que eu tava bem maluco que eu aí tudo foi para o foi para o saco e aí foi buscar ajuda fazer tratamento de psiquiátrico direto tomar remédio e tentei fazer por minhas forças não consegui e aí eu comecei a entender que eu virei um dependente emocional que eu nunca fui na vida outro 42 eu nunca fui acabar as relações a beleza acabou acabou beleza é só que essa mexeu porque acho que eu tava na base ruim eu já tava tava ruim e aí depois que eu me tratei eu comecei a voltar a me amar de novo a me curtir a sabe as minhas portas começaram a abrir muito diferente então ficou um processo superação só que eu fico muito pensando que momento que eu não vou virar um narcisista porque eu tô muito focado em mim e eu comecei a me policiar para não ficar exigente demais com o mundo boa pergunta que muitas pessoas se fazem eu sou um narcisista eu não sou narcisista vamos lá medida certa é se você ainda sente emoções com relação a outras pessoas ou seja pena piedade empatia você não é narcisista você tem o egocentrismo que todos nós deveríamos ter porque ego quer dizer eu em grego e eu estou centrado em mim que é de onde nós deveríamos ver o mundo a partir de nós mesmos o nosso lugar de controle que chama-se locus of control tem que estar dentro de nós não fora isso é corretíssimo o narcisista aquele portador do transtorno narcisista primeiro que ele já demonstra isso já há muito tempo não é assim que vai virar a chavinha e ser e é uma pessoa que não tem essa capacidade imagens de ressonância magnética feitas em pessoas né durante determinadas situações propositais feitas isso em laboratório mostram que o lobo frontal que aquele centro das decisões do raciocínio ele o narcisista ele tá super é ativo e bem pouco ativa aquela 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 região que é referente às emoções então a gente tem um narcisismo alguém que tem um egocentrismo que passa daquele limite do saudável então é patológico sim sim é uma patologia você não constrói você não vira sim pode virar mas biologicamente através isso pode acontecer é você pode nascer desse jeito com esse funcionamento cerebral assim ou na tua infância quando você tá formando você pode desenvolver esse tipo de transtorno transtornos de personalidade podem ser desenvolvidos através de comportamentos na infância porque não se esqueça o cérebro tá informação né você tem a formação do transtorno que são os transtornos que a gente chama de personalidade antissocial etc que é psicopatia que a gente chama né psicopata sociopata narcisista tudo muito muito quando você foi até pensei nisso é o narcisista percebe que ele não sente emoções pelas outras pessoas sim roupa ele sabe disso sim sim sabe é eu já tive a ocasião de atender algumas pessoas eram narcisistas e psicopatas no consultório que vieram por outras questões mas na realidade no fundo no fundo eles queriam que eu dissesse para eles aquilo que já sabia eu entendi na e a pessoa sabe e a pessoa sabe a pessoa sabe entendi não tem como ela enganar a si mesma ou não 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 tem não tem porque veja você começa a ver um mundo olha sabe quem é o melhor personagem para você entender como funciona o dexter é o dexter o dexter ele sabe quem ele é ele ele se auto intitula eu sou um monstro mas ele não não sente nenhum problema por ser um monstro 0 sente ele não tem sentimento inclusive aquela vida né aquela família social que ele inventa lá com a namorada que de repente vai lá e fica morando com ele e tal ele simplesmente fala tá bom faz parte da cobertura social que eu necessito e tá tudo bem é é o dexter exatamente como ele pensa você falou que se constrói eu entendo que se constrói na 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 formação no até os sete anos né que a não até a mais a mais sim sim é o processo de formação cerebral ela se dá até adolescência mas é grande tá mas é um período grande período grande não é até sete não ah tá mas a vida adulta por exemplo já não tem essa plasticidade para pessoa se tornar não na vida adulta você já digamos já tem isso dentro eu imagino que você já desenvolveu isso está na vida adulta para por pela flau pela falta de plasticidade seja difícil reverter um quadro assim impossível 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 tá só faz tá só um narcisista não quero mais ser que que acontece não viajar olha eu vou dizer pra vocês o que que eu faço enquanto terapeuta quando eu identifico um caso como esses eu falo a gente abre o jogo sabe digo fulano fulana procura isso isso na internet a pessoa procura e me manda mensagem nossa é isso mesmo eu tento fazer com que essa pessoa seja ética eu digo não vai sentir nada não sinta mas vamos tentar fazer o que socialmente é aceito você vai sair ganhando com isso eu preciso dar um ganho pra pessoa eu me lembro de uma pessoa que tinha um marido e aí é tratava muito mal esse marido disse olha você sem filho sem marido sem ninguém na vida tua geriátrica vai ser muito duro melhor conservar essa pessoa do teu lado trate ela bem entendeu entendeu aí eu vou né porque nós não tentando fazer desse mundo um mundo melhor né então se eu posso pegar uma pessoa e fazer com que o suprimento dela seja eticamente aceitável eu acho que estou fazendo bem por essa pessoa né sim o que eu tinha um antigamente muito tempo atrás que eu tinha muito menos informação né o mundo tinha muito menos informação não tinha o smartphone eu lembro de pessoas que faziam terapia eu cheguei a ter um bode de terapia que a pessoa era super ao cima lá no lixo super tudo com vários problemas seis meses de terapia ele virava o ego master que ninguém ficava insuportável é eu acho eu ainda acho eu entendo um pouco é segundo o amor próprio mas você acha que os profissionais eu acho que exageram muito nisso que transformar o cara nesse ego muito inflado ninguém consegue transformar ninguém é ego inflado desculpa o ego infla mesmo por uma questão de compensação às vezes você tá no lixo do lixo imagina aquela régua de 30 centímetros tá você tá no zero ou num alguém ensina para você várias técnicas pelas quais você pode se autovalorizar tá é bastante comum que você vá para outro lado aí vem outras coisas que você pode ensinar que é um posicionamento mais assertivo não agressivo etc mas faz parte da natureza puxa vida se você tava na pior né depois dá uma melhoradinha não é sim agora você diz vem cá que eu te quero como diz o poeta né quando me vê no camaro amarelo na verdade quando tinha uma CG você não me olhava agora tem o camaro amarelo você me olha então tá bom tudo bem entendeu que eu quero dizer entendi eu escutei porque eu fiz terapia na minha adolescência é eu fiz terapia acho que dos 15 até os 18 ou 19 anos e eu lembro quando eu tinha 17 anos que eu tava no meio do processo terapêutico eu ouvi exatamente isso Diego eu acho que você tá mais desmitido mais não sei o que mas não sei o que eu lembro que eu escutei isso com muita tranquilidade eu escutei isso muito de boa porque eu sabia que tava mudando e eu tava super de boa com isso aham não tinha nenhum problema com isso tá bom tá certo tudo bem beleza não tem problema sabe entendi aí você vai ah entendi beleza sim a pessoa me conhecia no processo anterior sim acompanhou meu desenvolvimento ela era uma estudante de psicologia inclusive essa menina que falou pra mim e e pra mim tá tudo bem entendeu pra mim tava tudo bem ela falar isso naquele momento porque naquele momento eu tava nessa régua mais tava se metidando tava então era necessário pra mim especialmente na adolescência uma auto afirmação é é então faz parte do processo sabe não é uma coisa que possa ser regulada agora temos uma outra coisa que é outro departamento outra fomiga que é o a positividade tóxica nossa é aquela coisa de coach daí tá no departamento tá ah tudo você pode tal é trabalho enquanto eles dormem é o melhor exemplo disso né aí o que acontece claro é você tem pessoas que acabam se influenciando muito por isso e elas são boas de largada e pouquíssimo boas de chegada são aquelas pessoas que se motivam muito para serem as melhores tal mas também tá naquela motivação da positividade tóxica que também te derruba isso a gente vê bastante a gente vê que não chega lá né ou que demora para chegar lá o que tem um trânsito para chegar nesse lugar é um processo que você imaginou o processo é o Marcelo ali sim é o processo peraí você tem algum amigo desculpe porque você fica falando das pessoas aqui online você tá entendendo que quanto mais você falar das pessoas menos elas vão querer ser suas amigas você tem alguém para te convidar para ser de Natal por exemplo eu é você mesmo você que fica falando Marcelo é verdade não tô sem convite Maria claro que vai passar o Natal aqui eu tô te convidando tô te dizendo que você não vai ter ninguém vai te convidar desse jeito cara você percebeu esse cara ele te dura todo mundo no ar entrega o geral entrega geral mas não dá para contar nada para ele não vou dar nada para ele né eu sou bem quieto fazer psicologia não vai fazer fazer psicologia quem sabe você aprenda a ficar de que você não acabou eu tô mesmo esporro da marinha aqui vou ficar sem esse Marcelo mas Marcelo desculpa tá sei quem é o cara você falou uma coisa uma coisa que muita gente fala que eu penso todo psicólogo gosta de uma fofoca Maria não toda pessoa gosta de uma fofoca desculpe aquele que não gostar de fofoca que atira a primeira pedra se eu fosse psicólogo eu ia ficar assim não acredito que ele falou não peraí vamos ligar para ele agora o que a gente faz é o filtro profissional é muito legal inclusive tem uma cara de paisagem que eu digo que a gente faz que é uma cara sabe aquela de protetor de tela do peixe sabe que passa fica passando a tela tela se faz assim a pessoa fala matei uma pessoa você hum e daí a pessoa continua pois é mas daí eu matei com riquinho de cura você tem que ser assim você tem que ser acolhedor tem que esconder a tua emoção porque às vezes vem muito chumbo e aí você tem que ter esse acolhimento você não pode o que amiga não você tá louco eu tenho muita vontade não não tem não não tem essa coisa tem que ser louco Maria eu quando eu fiquei na fossa obviamente que o algoritmo entendeu rapidinho que eu tava ali só mandou os meus nos neurologista para você quando eu cheguei no ponto do tarólogo das tarólogas eu falei tá na hora tá na hora de eu reeducar esse algoritmo eu falei não cheguei vou fazer terapia eu preciso de ajuda ajuda eu preciso de ajuda muito pics né para saber ter uma pastoral né na hora que eu comecei a assistir aos tarólogos ela vai voltar eu falei meu deus nossa senhora não quando eu não é assim a passar na minha time line eu comecei a ver eu falei não preciso de ajuda chega use online não deu 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 não vai no mercado não não tem como e aí é o seguinte o que que eu percebi e muito claro que a internet virou uma polaridade para homem mulher né cada os redpill e as feministas extremistas e ali vira virou uma guerra eu comecei a consumir essa guerra de como você tem que se posicionar como homem como você eu comecei a consumir essa guerra sensacional já entendi você sacou né copa total sacou esse maniqueísmo é e aí eu isso aí para onde isso vai isso chega a ser assustador chega a ser assustador porque parece que cada tá distanciando mais as relações do que já não tava muito boas que você fica na bolha de desse radicalismo você fica assustado mas tem muita coisa entre essas duas bolhas então eu tenho esperanças de que o mundo não vá se entregar tão fácil para esses radicalismo tá eu tenho otimismo porque penso que quando tem crise que são essas contraposições a gente sempre tem o que tem novas ideias tem diálogo tem condições sabe de fazer com que as coisas mudem eu vou no mês que vem no mês que vem não agora novembro eu vou daqui a duas semanas eu estarei no podcast redpill e eu acho que é interessante eu acho propositivo acho bacana eu acho que a gente tem que também é tá preparado preparada né para essas coisas né para a gente também debater em vários lugares eu acho bacana acho interessante eu acho que é assim o redpill eu acho que eu tinha tanto eu tinha tanto nada com redpill eu também um pouco mas eu acho que assim que que é o redpill na minha visão ele é negócio que a premissa é boa a premissa que eu vi o redpill tá em alta agora mas eu vi esse negócio de redpill a dez anos atrás quando você tá bebendo o campari meu tava tomando o teu campari chegou a menina mandando uma cerveja para você mano deixa eu me lembro de ouvir mas eu vi alguma coisa esse tipo e aí é e a premissa é uma coisa de auto amor de você se valorizar você se cuidar você pensar em você não fazer você pensando em conseguir uma mulher ou conseguir qualquer você fazer por você que é mais ou menos a premissa isso é a premissa mas aí até você dá aquele né como é que é máximo mínimo valor sexual para uma mulher não isso é de fuder né não vamos combinar né mas daí aí foi a coisa escalou viu a coisa escalou a gente acho que os caras começaram aquele clique começou a virar uma loucura isso aí existe uma diferença de uma coisa que eu consumi um tempo atrás consumi menos agora que se falava muito sagrado masculino quando você fala de sagrado masculino é muito legal porque uma coisa que acontece hoje que eu sempre falei é movimento feminista faz com que as mulheres conversem sobre si falem sobre si sobre suas dificuldades sobre o que é ser mulher sobre o que é ser feminino e os cara tava fazendo porra nenhuma ninguém conversava sobre o que é ser homem sobre o que é masculinidade sobre o que é masculinidade tóxica é importante sobre o que é masculinidade tóxica então os homens não discutiam esse assunto então começou a ter um amigo meu fazia um negócio que ele participava de uma roda do sagrado masculino para entender o que que é ser homem e ser masculino hoje de uma maneira muito saudável eu não sei se isso escala se isso não escala porque isso tem é meu eu imagino que seja meio recente esse tipo de conversa todos os exageros escalam para lugares onde a gente não gostaria de estar todos os exageros tá mas enfim faz parte gente a internet ela deu um megafone para os idiotas e aí claro tem muita gente falando sobre vários assuntos ontem eu fiz um post sobre o caso ana rickman eu acho muito emblemático muito necessário falar sobre isso e no meio do post alguns dos redpios que gostam de me seguir que eu acho lindo eu só restrijo eles só restrijo eu não bloqueio aí nos comentários às vezes às vezes eu libero às vezes não é bem legal aí alguns deles que estão restritos né eles falam a ela que é só alofote ela se colocou nessa situação ela tá só querendo clique que que você quer que eu diga de uma coisa como essa então faz parte entendeu faz parte então tem tem cretino na internet tem tem gente que tá aprendendo tem eu sou muito otimista eu acho que não há uma condição de nós voltarmos né retrocedermos até uma era em que tinha pouca informação eu acho necessário que haja essa informação acho que ela tem que ser democrática e a gente vai fazendo o que nós vamos criando nossos filhos de forma a que eles sejam paritários com pensamento paritário cacho bonito homens e mulheres paritários né que os relacionamentos sejam saudáveis né admitindo sim que a orientações afetivos sexuais diferentes que a identidades de gênero diferentes e tá tudo certo porque não é disso que se trata a vida não se trata de conviver na maneira mais razoável que você consiga outra pessoa é disso que se trata o resto cara desculpa ela falou da na rickman a na rickman só que a se promoveu a gente é a na rickman velho ela não precisa eu lembrei ela precisa se promover uma vez fez um comentário político não sei que comentário foi um cara se queimou e falou assim é essa madonna tá querendo usar os seus 15 minutinhos de fama velho abadona velho precisa né é porra se a madonna tá precisando nós estamos muito muito na merda exatamente exatamente mas sempre tem alguém para criticar sempre tem alguém para ter uma mensagem negativa e faz parte gente faz parte tá eu tenho uma pastinha de ratings né porque aí de vez em quando eu uso né que eu acho bacana a gente usa para palestra para essas coisas mas nossa falam desde eu ser velha até a cor do cabelo até a voz até nossa é essa tia desse jeito deve ser uma amargada sozinha meu deus do céu cara esse padrão outro dia eu que sou maratonista falei vou fazer esteira porque hoje não posso correr na rua tava em são paulo e eu tenho medo né então eu fui na academia lá e fui correr eu disse eu tenho medo de correr esteira a mulher imediatamente disse ok você deveria promover o exercício como é que você fala que tem medo de esteira isso faz mal para sua seguidora cara eu sou maratonista se você se eu não tô dando exemplo de fazer exercício tá exatamente entendeu então você tá entendendo então assim as pessoas elas comentam por comentar elas dão hate por dar então a gente tem que ficar meio assim que indiferente a isso sabe muita bola não indiferente então por isso que eu te digo esses processos maniqueístas né em que tem o bem o mal o certo o errado as cores extremas é todas as ideologias extremas sinceramente depois que você faz 60 que nem eu tá né cagando muito não você sabe que eu eu fiquei que eu consigo esses dois contos só mas sabe qual é legal acho que o algoritmo é muito confuso comigo porque tanto que eu consumo da da do lado masculino como da ideologia feminina e é muito engraçado aparece tudo aparece tudo eu consigo ver os dois lados da moeda para para tentar ali tem uma informação um pouquinho mais precisa ver quem tá falando negócio maluco ou pouco coerente né mas realmente tem muito homem se comportando de um jeito muito maluco muito tem aquelas aquelas meninas que reagem a troca de mensagens sim de fler eu adoro é muito bom cara é muito engraçado também vamos combinar aparece cada coisa né eu fico ver aí eu tenho um tem um instagram que infelizmente você não fala inglês mas é assim se conseguir traduzir uma coisa chama Tinder Nightmares ai eu não conheço ai eu quero ai gente maravilhoso tem um que eu guardei que traduzindo assim eu traduzindo era mais ou menos assim é eu estou com inveja do seu coração porque ele está batendo dentro do seu peito e eu não estou ai meu Deus do céu ele tá batendo ele tá batendo dentro de você que pampinha em inglês é tanto bater quanto só entendeu ele tá batendo em você e eu não tô aprendendo nossa isso é uma cantada nojenta e eu tava que eu não tinha isso tudo é cultura tá viu Maria rafarte lá no texto forma ex também é maravilhoso também eu sei eu adoro agora eu compartilho compartilhando com a minha filha que tá bom e você tem natal garantido já que você tá com o natal garantido sim sim tá tudo certo um chuchu eu tenho um chuchu para chamar de meu ah tá vendo uma coisa que é um cara que aliás está provando para mim ainda que merece casar comigo porque eu sou noiva dele faz cinco anos mas ele está no estágio probatório ah é é na fase de eleição ainda mas total né mas tá ótimo então ele que continua aí você não acha eu acho aí é é Maria pelo amor de Deus eu quero casar rápido de novo hein não escuta ela não hein por favor você quer casar de novo eu quero quero ser o fábio júnior se tem uma pessoa que acredita no casamento é o fábio júnior que ele já casou mais oito vezes então cara e a gretchen e a gretchen também eu quero ir nesse ral da fama é tão bom cada um na sua casa gente é uma delícia ser noiva eterna é uma das melhores condições que o ser humano pode experimentar cada um tem sua casa cada um tem suas coisas se encontram sempre namoram é uma delícia eu podia até que esqueço que ele existe ele também esquece que eu existo a gente esquece porque a gente tá ocupado né trabalhando correria né é assim quer ver ó vou mostrar para vocês vamos lá ó a gente confissões da manhã rá confissões da manhã rá filtro nenhum eu vou mostrar para vocês o que é a minha troca de mensagens com meu noivo aí vocês vão entender aqui ele mandou um pacote que chega sempre na minha casa do do olha coraçãozinho gente olha coraçãozinho pode é tudo assim só ó é tudo na barra coração 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 daí manda minhas coisas claro né coração aqui ele achou minha unha tadinho olha que amor ele achou minha unha no carro dele ó mandou coração que meu coração achei minha unha olha aqui ó já merece bom dia dele opa que bom chuchuzinho que bom que olha que minha linda é o dia inteiro isso olha que fofura 10 anos de relacionamento você viu deixa eu aprender aqui com ele 55 e eu 60 ai garoto relacionamento isso é relacionamento e o meu bom dia que horas é a hora que ele levanta que horas que ele acorda 4 e 34 daquele recorde porque ele acorda cedo para mim cancelou o relacionamento aí é que eu sei lá aí não afeite menos o que isso é isso aí não com certeza eu não vou falar que a minha esposa fazemos isso porque é tanto eu quanto ela que não digamos ficar tocando mensagem com o whatsapp a gente conversa o mínimo pelo outro dia para o tempo ele é um relacionamento é uma sociedade é uma empresa juntos qualquer um um coração tão bonitinho coração que a gente manda mesmo de gatinho na verdade a tempo todo mesmo de gato também o tempo todo que fofo isso é lindo então assim você lembrar que a outra pessoa existe coraçãozinho pronto não só vai mais nada show de bola mandar para ele também agora já vamos mandar lá um coração que tá aqui sempre manda todo mundo fazendo assim ó ele manda outro coração entendeu manda o outro ele aqui é pronto coraçãozinho e tal aqui pronto os coraçõezinhos por aí o mania dessa 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 polaridade que a gente falou no teu consultório aumentou as queixas por conta desse tipo de consumo e a mudança de mindset da não é o que a gente percebe são pessoas dependentes emocionais né que pretendem ser independentes emocionais o que que é dependência emocional é ela é algo que enquanto tá no nível razoável existe e é normal você gosta de uma pessoa você depende dela também ótimo quando nós estamos em níveis hierárquicos é que a coisa pega então pessoas com níveis hierárquicos é estabelece uma dependência emocional que faz com que elas por exemplo se sujeitem a qualquer coisa se sujeitem a serem traídas serialmente e aceitem que se acham inferiores certo então isso acontece com homens e com mulheres então eu tô sempre com esse radar ligado e as pessoas me procuram por essa questão desse radar para vocês terem uma ideia uma vez uma pessoa né foi atendida por mim estava terminando o relacionamento porque a pessoa já tinha outra pessoa então ele o namorado já tinha outra no bairro onde ele morava e ela descobriu nome tatatal sabia tudo beleza então ela vai fazer terapia comigo para ser uma sessão só tá para tentar se liberar então nós por a mais b dizemos vamos lá você vai se liberar aí já começa as dúvidas depois por whatsapp maria você acha que eu devo entregar as coisas dele que estão aqui em casa eu sempre pergunto o que que tem uma camiseta de tá vamos lá mande por uber ela foi junto no uber entregar entendeu quero dizer então assim a pessoa o tempo inteiro ela ainda que é um resquício de uma relação de uma sabe como de alguma coisa que tá infelizmente então esse tipo de pessoa é não tá muito interessado sinceramente se tem polarização na internet essa pessoa quer curar o seu coração agora nós podemos dizer que uma cultura machista uma cultura patriarcal ela sim ela opera em mulheres mas uma noção de desvalor tremenda porque a mulher é solteirona o homem solteirão é a mulher solteirona é ruim então tem toda uma mítica em torno de estar acompanhada uma mítica em torno de ser serviu de ser cuidadora que muitas vezes não encontra eco numa relação que outra pessoa se coloca de forma superior daí é muito difícil sim sim você me lembrou até uma 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 piada que eu vi mais um tempo atrás que falava sobre que não existe outro xingamento na mulher senão puta só existe este xingamento na mulher né o cara que é galinha o cara pegador a mulher que a galinha é puta sim o homem da vida é o cara que sai por aí e bebe com a mulher da vida é puxar todos todos os xingam o cara cachorro cara é um safado não sei o que o cara é a mulher que a cachorra é puta então existe existe todo esse uma cultura até até com relação a a culpabilização da questão sexual da mulher também né esse tipo de comportamento como você tem razão total total e aí a gente vê o seguinte a gente vê pessoas então é é que aí vamos para o universo feminino em que uma mulher chama outra disso não isso é porque a outra é que não presta a outra que é por favor então é é comum você descobrir que o teu marido tem outra e você vai xingar outra e e ela vai tomar essa situação aliás vocês não viram por favor olha fofoca não me diga que vocês não viram a mulher chegando na igreja e o cara tá com a amante na igreja vocês não viram isso não gente mas que bolha é essa da internet que será aí cara a igreja amante vai já vai achar a notícia gente da igreja amante igreja igreja já vai achar em barbacena foi porque tá escrito barbacena lembra cidade mas olha dá uma olhada na igreja é isso aqui é o primeiro aqui sim esse primeiro vamos ver aqui a mulher flagra marido com amante na igreja é sensacional acho que ele se ligou tá abraçadinho ela na igreja é esse cara aqui é é o cara ali já levantou se viu que tá de braço assim em cima na menina e resumindo mas e daí ela vai em cima da mulher mas daí claro aí a esposa fica xingando ela ou sua não sei o que não sei o que eu quero dizer é muito assim você já vê na hora o primeiro gente mas ela veio a esposa veio esse bafão é bom ela veio com o irmão dela e daí acabou na polícia na porta da igreja naturalmente né tá como esse tipo de coisa normalmente existe uma permissividade para os homens né o homem pode trair o homem é da natureza masculina já ouvi muito isso né não tem nada da natureza masculina homens aí atrás de mulheres é cultural veja bem o que há é uma é eu escrevi até um livro sobre isso tá sexualidade humana então assim o que há é uma superioridade biológica que foi aproveitada pela cultura porque homens são mais fortes mais rápidos a gente vê pela performance esportiva então não precisa falar muito tá então em função disso é criou-se uma cultura ao longo dos séculos tá uma cultura na qual o homem por ser mais forte ele manda aí a rua é o lugar do homem você tem toda razão e a casa é o lugar da mulher então mulher fica recolhida a casa onde as permissividades maiores podem acontecer contra ela e ninguém fica sabendo homens tem a rua como seu espaço então você tem razão isso é colocado na nossa cultura mas de biológico não tem absolutamente nada é uma falsa é digamos assim uma falsa premissa de que uma superioridade em termos de força seria também uma superioridade cultural claro que não a falsa premissa lembrou da pesquisa de doutorado da minha esposa ela pesquisou sobre educação feminina no paraná e até os instrumentos musicais que as mulheres tocavam são diferentes então a mulher tocava piano por exemplo porque o piano tá dentro de casa isso o homem tocava violão que o violão instrumento para levar para levar exatamente é isso mesmo é é eu já vi isso eu na minha cabeça assim eu não consigo ver isso dá a homem trai mais mulher trai mais essa ter o cultural que você explicou faz total sentido óbvio mas eu acho que é caráter em ambas que tem mulher que trai muito e tem homem que trai muito não é do sexo na minha cabeça na minha cabeça do caráter da pessoa da criação dela e veja a gente tem toda toda uma construção cultural e também temos claro a individualidade de cada um então nós temos duas coisas bem diferentes tá é o que eu percebo assim na minha prática é a seguinte é o seguinte tá algumas pessoas traem é porque por exemplo a relação não está bem e aí se voltam para outro lugar outras traem e e tem isso assim muito determinado tá porque o trair é como se fosse uma prática esportiva um esporte de risco é como se fosse a vibe de você querer fazer algo errado outras traem porque a dopamina de novas conquistas é muito forte a dopamina é o neurotransmissor que está envolvido em praticamente todos os vícios tá tá praticamente não em todos tá então às vezes a dopamina da conquista tá ou seja sabe aquela coisa do do flerte mesmo né ela tá tão forte que a pessoa vai precisar fazer isso com muita frequência para essas pessoas tá e que muitas vezes elas vêm lá no consultório a gente tem que fazer uma coisa chamada abstinência abstinência da própria dopamina para que a pessoa compreenda que isso não é bom para ela porque as pessoas às vezes me procuro para isso dizem maria eu não consigo firmar em relação a afetiva nenhuma mas eu quero casar como é que eu vou fazer se eu não consigo ser fiel a ninguém hum hum daí a gente vai descobrir entendeu então assim não podemos é tirar só sabe tipo um fator e dizer só aquilo é uma somatória de coisas entendi eu por exemplo eu gosto muito da da dessa trair não Deus me livre não jeito de contrário é porque a gente tá falando traição não 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 dá dopamina fala-me mais sobre isso a dopamina eu gosto muito até quando eu separei eu falei nossa a única coisa que realmente eu tinha saudade era dessa sensação do frente não sei o que eu gosto desse encontrou na academia tá tudo certo encontrei na academia 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 aí eu eu gostava eu sentia falta mas durante o processo eu desligo essa chavinha muito tranquilo por causa de princípio eu gosto tô abrindo mão dessa parte sim para viver uma história legal entendeu eu consigo desativar isso acho legal para caramba mas aí parou eu volto para essa atividade por exemplo isso é o saudável né óbvio é óbvio claro eu veja todos nós podemos e devemos ter né é esse neurotransmissor funcionando dentro de nós porque é essencial para você ter uma ideia ratos que são em laboratório criados para não terem dopamina nem comem porque eles não antecipam o prazer de comer então não comem então é uma coisa muito grave então todos nós precisamos mas precisamos ter níveis de dopamina razoáveis e humanamente possíveis e como é que a pessoas com esporte com satisfações pessoais com conquistas pessoais então dá para você ter níveis de dopamina muito saudáveis que não recorram a pornografia por exemplo né a droga a uso de álcool que é uma droga como outra qualquer também também tem várias maneiras de você recorrer a dopamina e digamos e se sentir uma pessoa abastecida e que não passam por coisas é aqui é substituir que possam machucar sabe eu acho que assim uma pena porque você mesmo se machuca também sabe agora maria muito também do meu interesse por isso que a única coisa que eu ainda não esclareci a vida inteira fui muito tranquilo sem nenhuma dependência emocional não que eu não gostava das pessoas não me dedicava mas eu não sentia dependência emocional eu a partir dessa dessa última separação eu percebi que eu me tornei um dependente emocional porque eu fiz a cagada o tiro o que que eu fiz todo o caminho errado levou para o que aconteceu foi o que aconteceu cara né foi o que aconteceu é um clássico porque que eu sei será né é não mas depois que eu saí que que eu fiz eu fui onde foi o meu caminho sair de casa álcool e a próxima queria a próxima eu tava caçando a próxima se o dependente emocional acha que sozinho não tá bem né exatamente tava ficando surtado eu precisava já substituir rápido tinder tinder está tudo eu nossa eu saí circle não não eu tava numa metralhadora e aí é depois eu até parei até parei até parei até parei até parei instalei tinder fiz tudo para falar não não está me fazendo até mal tá solteiro ainda eu tô solteiro ainda aí trabalhado na terapia trabalhar na terapia trabalhar na academia tô bem cuidado academia academia ó e nem fiz o tinder que é assim ó tinder que é não tinder que é eu vou aproveitar ainda fazer o que eu não fiz no começo a minha ou anúncio dos meus patrocinadores que a bonacinho odontologia clínica odontológica ainda tá dando um trato aqui no dane muito bem são muito rápidos é o extreme makeover da odonto assim vai de uma sala para outra vai de um consultório para eu já tive que dar uma parada três semanas por causa da correria aqui da produtora como é que é o nome mesmo bom assim o doutor o doutor logia da Dani bonacinho vai lá super confere que a recorde tá na tela e link na descrição tá bom é sensacional eu aprovo que vocês sabem que eu não coloco qualquer um aqui para fazer jabá eu também não ia colocar porque eu falo tatuagem advogado dentista você não se economizar na parceiro e não será por permuta que eu ia fazer isso não então vale muito a pena eu ganho para excelentes profissionais mas queridas voltando te perdi você tava falando que você gosta de trair dependência emocional ou dependente emocional isso você quer praticamente que eu faça um diagnóstico e uma consulta gratuita agora eu quero saber como é eu entendi como eu como eu virei independente emocional isso eu quero entender como eu virei depois de velho entendeu a várias coisas às vezes você tava com isso rodando dentro de você essa noção de desvalor e você disfarçou a vida inteira tá mas no fundo no fundo você achava que você era uma farsa e que você realmente não era tudo aquilo que você mostrava aí um dia você caiu na real achou que você era uma porcaria e se tornou dependente emocional nossa eu amo é foda em próximo bom lá bora não aplaude aí aplaude aí faz o meme do aplausinho incrível incrível que mais agora faça problema teu sim o velho terapia de casal terapia dos sócios os gatos dorme na cama não a gente não tem gato eu queria porque o meme do gato porque a gente ama gato só que eu queria eu não adota mas eu tô extremamente alérgico eu sou muito alérgico a gente teve gato e eu não a gente teve gato uma época que eu morava numa casa que eles ficavam de fora mas eu não consigo que pena nossa me enche a garganta me dá olho um infelizmente eu adoro até gato e não tem vacina para essas coisas tem gatos modificados em laboratório que são hipo você tá falando sério é mas daí eu vou sair procurando um gato modificado em laboratório velho gente eu vivi para ver isso na minha época tinha uma minha época tinha uma época na internet vocês lembram que eles falavam que criavam gato em garrafa Deus me livre da deep web lembra do gato em vidro lembro lembra ainda bem que disse que é mentira né eu lembro eu vou procurar aqui você não lembra essa história com o que falar agarrafado da deep web eu fico na eu fico só no Google gente não dá troca não podia criar o gato bota na garrafinha e põe na trânsito horrível horrível é Deus me livre ai meu Deus do céu Deus me livre horrível gente que isso gente era um mito era um mito que tinha aí na internet o mito com chia eu não sei ouvir lá não disse que é mito na deep web já não vai já vai aparecer muita coisa para mim na internet chega vai achar que você não tô pensando no problema que eu tenho aqui para jogar não não chega acaba se não colocar problema gente eu só estou a consulta acabou aproveita cara eu tô 20 anos tô 20 anos acho rosa tudo certo tudo certo numa fase ótima entendeu tá tudo certo não preciso terapia não então tá bom o que eu vou fazer agora para arrumar um novo amor pronto o que que eu tenho que fazer para dar o próximo não ser o seu quarto e seu último não usar mais esse verbo arrumar um novo amor que é um novo amor a gente não arruma a gente sente a nossa Maria tá me batendo hoje meu Deus eu posso falar que o que eu ia responder é parar de fazer essa pergunta seria um bom primeiro passo é é quando eu faço uma audiência que serão perguntas dele como é que eu faço Maria para me estabelecer que eu tenho o que fazer veja primeiro a gente arruma a própria casa sabe depois a gente vai arrumar outros lugares né exatamente é a mesma na própria casa a cama a gavetas né mandando para o físico da alimentação cuida de tudo sabe aí depois as coisas acontecem naturalmente quando a tua vida é muito interessante quando a tua vida é bacana você entende que a tua vida está plena então você não fica procurando metades não tem um mito da incompletude das relações amorosas que na realidade é uma criação cultural para dizer que você precisa de uma outra metade precisa de uma tampa para tua panela no momento que você compreender que você já é uma panela inteira e tá tudo certo aí naturalmente você vai encontrar alguém que provavelmente vai tornar a tua vida que vai ser o arroz e o feijão de boa já é a panela né mas é que tá aí que tá aí que tá antes eu era muito feliz bem sucedido solteirão que adorava a minha vida de solteiro antes de outros carnavais é eu tenho medo de voltar a querer ficar nessa pegada de ficar querendo ficar solteiro entendeu com 42 eu acho que assim tema viva a vida viva o presente medo de ficar sozinho quer morrer sozinho não é medo de morrer sozinho mas assim você fala cara sei lá diferente a minha mentalidade é interessante tenha bons amigos e as coisas vão fluir da maneira que devem fluir enquanto a gente estiver pensando tá como se fosse aquela cenoura que tá ali na frente de uma vara né que a nossa felicidade tá lá na frente e pior estar numa pessoa a gente vai estar infeliz tá ninguém precisa de uma metade perfeito perfeito passa do lucas tá fazendo assim não que que esse não o lucas fala lucas pode falar que não era tá comemorando o corte cara ontem tava todo tristinho aqui é uma dependência emocional do bebê meu amor eu pensei que tava comemorando o corte tá chorando mesmo a senhora que eu não enxergo se tivesse sentado aqui você tava chorando já mas então resumindo vocês trazem as pessoas para fazerem é a digamos o seu exercício profissional de graça para vocês eu sou terapia né aí depois você vai chamar ortopedista que vai cuidar do teu dedo é isso né você vai chamar isso a dentista daí você pede o tratamento você vai ver que daqui dois semanas não tá anunciando a Maria Rafa como patrocinadora oficial do Pritiba Podcast porque fez permuta por vinte sessões né Deus o livro gente ai eu não quero mais paciente graças a Deus Deus o livro com o curso honre suas escolhas honre suas escolhas qual é vamos fazer o jabá como é que qual que é a premissa do curso honre suas escolhas é uma frase que eu cunhei inclusive tá registrada tá diga-se tá tudo registrado então eu cunhei pensando inicialmente em relacionamentos afetivos pensando puxa vida quem trai não tá honrando a escolha de estar numa relação e honrar uma escolha é uma coisa muito mais ampla se a gente for olhar então por exemplo você escolheu é ter uma boa forma física agora você escolheu nessa tua fase você escolheu se alimentar melhor e escolheu ir pra academia o que que você faz quando você não tem vontade pra academia você honra a tua escolha e vai sem vontade mesmo e perfeito exatamente isso você escolheu tá com a tua esposa atrás lá pra trás há 20 anos o que que você faz quando você se declara como você me disse uma pessoa feliz ao lado dela você tá honrando a escolha de estar ao lado dela o que que acontece as pessoas se tornam procrastinadoras muitas vezes elas não fazem o que tem que ser feito porque não estão honrando as próprias escolhas tem gente que me procura diz assim quero passar num concurso mas não consigo maria não consegue passar no concurso não não consigo estudar então você escolhe e não tá honrando você tá entendendo vamos falar de dentista lá minha propaganda pra você tá você faz por exemplo um tratamento de clareamento e a dentista fala olha durante uma semana você hipoteticamente não tome café ou molho vermelho quando você fala ai meu deus mas eu quero tanto tomar um café ai ai vou tomar então você não tá honrando a escolha que você fez de fazer um tratamento gente e isso acontece pessoas vão na nutricionista saem cheio de negócio não fazem vão no endócrino sai com receita vão lá compra o suplemento não tomam tem pressão alta não fazem nada pra isso o cardiologista fala faça isso e isso a pessoa não faz então a gente tem um exército de pessoas que não honram as próprias escolhas e o meu curso é pra isso meu curso é pra que você após fazer escolhas você as honre e como que a gente honra com a criação de hábitos com a coerência com o deixar de ser mimado ou deixar de ser mimada e quando a tua vida começa a ser coerente olha que interessante aquilo que você pensa de si próprio de si própria é positivo ora pessoas com autoestima mais elevada se sentem capazes de fazer mais coisas entendeu e assim girar a roda então eu ensino a fazer girar a roda legal e tá aberto tá aberto abri sábado passado tá tá é a primeira turma tá inclusive já encheu que foi a primeira única vitalícia agora são turmas de um ano né e eu tô acompanhando essas pessoas então honra suas escolhas dá para procurar lá na plataforma hotmart não 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 tá aí na descrição a beleza tá ótimo e onde eu sou black viu já sou black na e agora sete mil alunos é bastante gente sete mil poucos alunos mas você se abre sazonalmente você não é não é recorrente não tem 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 cursos perpétuo né eu tenho curso de inteligência emocional que é muito bom esse esse gente eu tenho eu tenho eu tenho a a classificação máxima na plataforma hotmart de todos os alunos é um negócio que é que legal é muito difícil acontecer todos que legal é bem legal cinco estrelas de todo mundo então é o inteligência emocional aí eu tenho um outro curso que chama-se love o curso do amor para relações familiares e com filhos e tem um outro chamado dependência emocional nunca mais aí aí lucas é aí eu vou dar uma inscrição o que está bom é o login você falou a gente tava falando ontem sobre escolha aconteceu um negócio aqui na empresa a gente teve que fazer uma escolha eu tava falando que eu lembrei de um filme uma fala do matrix eu lembrei da onde que ela fala da oráculo fala para o nio ele fala você já fez a tua escolha você já escolheu porque tava naquela daquela coisa final você já fez escolha só tem que entender a escolha agora sim que a escolha tá feita e ser coerente ela entendeu que acontece que frustra muitas pessoas é uma auto sabotagem por exemplo vamos falar da dopamina a dopamina fácil dopamina fácil do tiktok do instagram da rede social em geral tá bom eu tenho que por exemplo sei lá coloquei na cabeça que vou escrever um artigo tá sei lá qualquer coisa parecida e aí a pô tinha mais só uma olhadinha nossa mas deu aquela fofo e não então as pessoas estão atrás de dopamina fácil é procrastinam suas escolhas logo não tem coerência com essa escolha a sua autoestima fica rebaixada entendeu é é uma questão assim de ter coerência eu fiz agora maratona em chicago e quem é maratonista sabe o que é honrar uma escolha tá porque são treinos muito longos negócio esforçado tá eu ainda caí no uns 33 quilômetros então eu fiz um pacote completo das escolhas mas depois disso eu pensei puxa vida eu posso comparar a maratona com a vida eu já tinha gravado esse curso em suas escolhas eu falei eu vou dar de presente para quem se inscrever o livro que também vai ser audiolivro sobre o processo de maratona e o processo da vida que é muito parecido né e eu me propus a isso e eu escrevi um livro em duas semanas mas então não tem tempo ruim é um capítulo até escrevi estou fazendo aqui no oeste eu tinha acabado com uma feijoada no sábado os amigos da nova zelândia tinha que ir lá né para mostrar como é que o feijão e depois eu disse eu tenho que fazer porque eu escolhi fazer esse texto em duas semanas então não tem muito o que ficar discutindo o que que acontece as pessoas com pouca coerência geralmente são aquelas que escolhem algumas coisas e fazem outras ou melhor não fazem e aí o que que a pessoa faz ela se sente frustrada ela se acha uma farsa ela se acha no fundo no fundo uma pessoa de pouco valor é essa pessoa mais frágil para cair em várias coisas entendi e dentro do do teu curso tem encontros com você não tem nessa primeira turma tem um encontro presencial 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 online né ao vivo né mas o curso é gravado o curso é gravado legal é uma show de bola muito bom bora gente bora gente a monotempo ali certinho certinho olha super legal eu queria não esse aqui é o ruim de fazer gravado Maria porque você sabe que o papo tá começando a ficar vai vai mas aí tem que fazer a próxima gravação já já isso aí né né você vai voltar necessário de casa né mas tem que continuar com os futuros aí eu vou substituir eu saio ele aqui ó eu vou colocar o Lucas a próxima nosso Lucas tem tantas questões aí ó para ser resolvido cara eu tô te falando você não vai passar o Natal com ninguém tem gente ele aqui tá de durando agora o Lucas primeiro tal do Marcelo que eu não sei quem é você tá entendendo e Maria brigadão demais obrigada obrigada pelo teu co-host aqui mei amei você gosta muito da Maria Ah eu não eu não vou ficar tchietando não vou ficar tchietando entendeu não vou dar tanta moral assim eu vou fingir que como é que é diferente diferença Posso contar uma última coisa eu sou subcelebridade local estou convencida disso tá beleza então para uma pessoa que eu encontro que realmente uma foto tem 40 ao redor que não sabe que eu sou e é muito engraçado porque isso acontece com muita frequência tá tá vamos tirar uma foto e daí eu faço né tá aí quem tá ao redor é tipo quem é essa mulher ninguém sabe entendeu então é muito engraçado então é subcelebridade aliás eu passei por isso no shopping o meu conceito no shopping o cara do podcast na praça de alimentação todo mundo olhou mas eu olhava na cara quem é esse maluco que podcast esse cara não é o Igor esse cara não é o monarque aliás a gente tem que fazer outro podcast que a gente nem falou sobre churrasco que eu vi que você tava no programa de churrasco gente é que me enfiaram esse programa eu aprendi a fazer churrasco no dia anterior do programa vocês terem uma ideia você tá brincando que problema é a nossa TV aberta final ah é a minha sobremesa foi a melhor foi pontuada inclusive com a melhor mas eu puxa não tava inspirada pro resto daí errei o ponto de não sei o que errei o ponto da a carne errei o ponto e falei chega então tchau perdi mesmo mas eu fui até a final fangaré ela honrou a escolha de fazer churrasco dela de parte sim exatamente eu tava tomando café sei lá com a minha esposa falei vai lá gente no programa de churrasco gente que meu grano é esse gente desafio sob o fogo nossa e eu participei do desafio do primeiro dia tinha que fazer sabe o que fogo a gente na recorde você sabe né o marcelos o marcelos perdeu de mim tá é porque a primeira etapa foi junto com o marcelos e ele perdeu eu ganhei aí olha aí marcelos que traça colocar os dois aqui fazer a revanche a revanche a gente traz uma carne a carne praia ele fala vamos ver não precisa de fogo que a gente acende fogo aqui eu conto a vocês que eu sou flexitariana eu sou assim praticamente uma pessoa que tá abandonando a carne entendeu tipo assim nem isso não tem nem coragem fazer gente nem faço carne e compro eu sou do grão de bico do feijão pra vocês terem uma ideia gente do tofu do tofu gente pensa o negócio é lá fazer churrasco a não lamentável maria rafarte lamentar